Bem-vindos ao vosso programa de culinário preferido. Hoje, com o combinado, trago-vos um prato delicioso e acessível para vocês irem provar a vossa receita de mijoada de cebola. Então, com o combinado, trago-vos a receita com os ingredientes bastante acessíveis. Vamos começar com. É necessário termos bacon e chouriço. O chouriço não é um chouriço de sangue, não é farinário, é realmente um chouriço. Ele é bastante acessível, vocês sabem que não podem procurar. E basicamente nós não iremos utilizar o chouriço, só uma boa parte dele. Vamos também passar para o feijão. É um feijão preto. Eu ainda não vou pedir, mas é um feijão preto. Nós não iremos utilizar esta quantidade toda, iremos utilizar para um quarto. Porque é uma receita pequenininha, mas conforme vocês utilizem a quantidade toda vão aumentando o resto dos ingredientes. Está bom? Vamos utilizar uma cebola. A cebola vai ser dividida porque é metade para o feijão e metade para o arroz. Agora vamos também ter o dente de ar, que é bom para dar o saboreste ao feijão. O arroz. O azeite, que é essencial em todas as nossas defesas. O sal, que fica o fim do nosso louro, que eu tenho ele dividido em sapos. Não irei colocar agora no balcão, mas basicamente é este louro. E eu já lhes ensinei nas receitas anteriores a seguir às pontas, ok? Com certeza de tirar as pontas, porque minha avó sempre me ensinou a tirar as pontas. Não perguntei por quê, porque eu também nunca cheguei a perguntar. E como não pode faltar, a nossa digestação com o nosso vídeo. Ótimo, como sempre. E como é preciso referir, como sempre, têm que lavar as mãos por causa da higiene, antes de tocar-me sem qualquer alimento. E também, se quiserem, podem tirar os vossos colares, os vossos brincos. Eu faço isso porque comecei a comer-se muito mais à vontade e sempre levar mais tijana na cozinha. Vamos então passar para a nossa receita. Eu recomendo, como já recomendo em todas as outras receitas, a usarmos a nossa tabela para partir a carne. Diz-se a bem. É tábua, não é dizer, é tábua. Ou os nossos alimentos mais cheios, como por exemplo, a nossa cola e o nosso alho que possam vir para o nosso refogado, os nossos dois alimentos de cozinhado, que é o feijão e o alho. Vamos então começar? Então já vamos para tirar a casca da cebola. E agora vamos para tirar a casa. Vamos lá! 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 Vamos então começar com o alho. Como já vos tinha referido no início, só vão ser precisos dois dentes de anjo, ok? Vou usar estes três, tendo em conta que este é grande. Estes são os mandiositos. Eu tenho sempre a convenção a esmagar o alho. Não a esmagar completamente, mas é para deixar a pele mais soltazita. Como fazemos nesse bolo, cortamos a cabeça e o cu. Cabeça, cu, cabeça, cu. E agora, o que foi o mais importante? A cama. Mas antes disso, vamos para o nosso binho. Vamos então começar com o chouriço. Pequenito, mas é o chouriço. Nós iremos cortar eles em rodelas e depois iremos dividir em quatro cada rodela, ok? É muito fácil. É só. Aqui vamos. Podem juntar dois e é mal. Quem é vegetariano não se esteja a ver isto. E agora, vamos peitar aqui o nosso bacon que eu já comprei picadinho. Escusamos de pôr-me ao trabalho. Juntamos aqui o chouriço. Agora vocês dizem, Maria Adelaide, mas isto não é muita quantidade de bacon para o chouriço. Não vos vou negar que é. E agora vocês dizem. Agora vocês me dizem nada. Cheira bem. Eu acho uma lata. Eu é que estou a cozinhar e nem posso comer. Sabes bem porquê. Acabou as gravações por hoje? Não, ainda temos de gravar o próximo episódio. E este foi o prato policioso e acessível gravado esta semana. E aguardo-vos para mais um próximo episódio na cozinha. Já acabou. O que? O que é? O que é? Tchau, tchau.